E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, então bora lá reagir aos batalhos, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, então bora lá reagir, bora, 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 bora. Eu faço igual a pele, você vai encontrar Jesus, é isso, eu mato, é bora desse jeito, é rima de verdade, é com todo respeito, você vai encontrar Jesus, agora na ganança, beat, show, imagem e semelhança, eu tenho, você não tem porque não faz freestyle, eu mato você agora, prova o que eu tô no baile, você vai encontrar Jesus, porque não tá na cruz, você vai encontrar Jesus, meu fã, o que te deixou lá de novo. Amém. É muito fácil, isso é mulher que nem eu, é isso que esse cara aqui não vai entender, ele falou que Jesus é a semelhança da IAP, e é por isso que agora você vai entender, se Jesus é rap e não clarece com você. Amém. 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 Eu levei pro terceiro Por isso que eu te falo É a força de um guerreiro Se eu te surpreendi Vou te suver de mão primeiro Me perdi Mas eu logo era o seu treco de ministra Pois eu sei, faço isso aqui E eles vão me emocionar Não tenho título Isso que você quer falar A diferença é que eu não fico falando Isso tem outros assuntos pra gente trocar Mas você me deu primeiro Sobre minha caminhada Agora vai gesticular Vai falar que tá errada Pelo amor de Deus Por isso que tá na memória Quem tem folhinha tem Quem não vem contar história Eu não tomo história Eu não sou contador Mas eu vi a minha história Pois eu sou rimador Aprenda com o único se necessário Sem contar história Minha vida é um freestyle Minha vida é um freestyle também É sem escolta Todo dia eu chamo a morte Com o futebol Não sabe porquê Não sou moleque E todo dia Os meus desafios São eternos Pelo soltaram Desencompreende Eu não chamo a morte Pra bater de frente Pois eu olhei o portugal A calçador Saí de corrida com a vida E vi ela no retrovisor Vi ela no retrovisor Então não pega nada Tô enxergando a vida Na linha de chegada A morte até tentou Me levar numa rasteira Só que eu fui mais ligeiro E deixei comer no poeira Fiz amizade com a morte Pra moça Você me tem que não tem sorte Então o seu dia é hoje Eu sou amiga da morte Você pode me chamar de foice Fiz amizade com a morte Fiz amizade com a morte Arrumou meu problema Vou te mostrar Que eu tô dentro dessa cena Eu quebro essas algemas Resolvo esse dilema Se é Jorginho Eu sou seu Jorge Faço história Na música e no cinema Independente Do tema Que foi suposto Mas cê sabe Que na batalha Eu tô dando O meu rosto E é seu Jorge A ganhada aconteceu Porque manda decorada Agora quem não quer Sou eu É seu Jorginho Por quê? É a rima Que ele manda Atende essa demanda Cê sabe Eu tô na comanda Eu tô na batalha Pra ganhar a folhinha Já esse cara aqui Quer conquistar as burguesinhas Faço ataque Completo Papo reto E vou pisar em você Como se fosse um inseto Eu não sou um inseto Só que ele sente a dor Me julgou de inseto E encontrou um predador Aí fica difícil Esse daqui é o cozinho Se é o Jorge Eu espanco essa mina Num condomínio Então Fica difícil Pra você bater Você bota seu rosto Eu pude perceber Realmente desafiei Agora se assemelhe Vou atacar os maiores Pra viver em presença dele Tem que entender Como que é a vida Pra mostrar Eu tenho coração Também tenho meu lugar Eu esperava mais Só que ele deu mancada Concentido Pois eu vejo Você não ganha de mim Nem se juntar Espera lá pro Shenlong A criação do japonês É o Godzilla Mas a do brasileiro É o King Kong Acabo contigo Você é um pato maluco Entendeu por que você tá astuto vacilão Ele ripou o 4 Vem 3 1 2 1 1 1 1 Você passou o verso Errou seu vacilão Além de se atrapalhar Atrapalhou o irmão Sempre fala de anime Você tá sem criação Alguém arruma uma Namorada Putonhão Pelo amor de Deus É sério que eu me estresso Papo reto Rapazinha Deu com o verso Você sempre fala de anime Eu me estresso Poderia ser igual a tu Mas tô muito ocupado Fazendo o verso Ai, eu lamento Cala tua boca do castigo Fala disso Mas assiste o Unipice comigo Por isso Se você tá curtindo Eu não marco Unipice Nosso relacionamento Tem doze armas Não, não, não Era vacilão Nós não temos Um relacionamento não Nosso relacionamento Tem doze armas Cusão Que desgraça é essa Quer namorar com o irmão? Eu Eu quero namorar com você Namora com a derrota Já que você vai perder Que eu tô seguindo Na trajetória Do namorado da derrota E os timão joga a sua vitória É o meu irmão do céu Você é muito fraco Você não tem rima Só tem prazer Sai de palco Ele andou com a vitória De mão dada E de noite Ela foi dormir Na casa do japa Vixe Vixe É errado, hein? Rimas em três Triste Esse teu papo Podia ter sido mais bonito Só que tu quer A namorada do amigo É o papo que ele faz Fala que não é rico Exatamente você mesmo Sabe que você é o talarico Eu sou talarico, senhor desgraçado Vosso relacionamento tem doze armas E sua vitória tem doze namorados Talarico? Por isso que eu batalho Eu não sou talarico Você que é um corno do caralho Eu sou um corno Eu sou um corno Ele disse isso na parada Eu não sou corno não Mas pelo menos eu tenho namorada Tô nem aí, meu mano Isso não é um crime Eu e minha namorada Depois da batalha Assistiremos os inimigos Eu sou corno Mas teu namorado Tá no meu coração Ela beija a sua boca Só que aperta meu mão Foi o que fala Faltam eu A vitória tá comigo Foda-se, sou flã da puta Não pensar, vou dizer Tenho flow pra subtrair Não, pra fazer Eu sou como a caixa ao banco do RAP Mas essa surra é Itaú Porque foi feita pra você Sou fiel e eu garanto Que não tem como Eu sei que eu Sou bom fazendo rap Eu falei de banco Sou como o celular Tranquilo em si desse nível Você não vê na full space Porque eu sei Que bom Você não tem Um freestyle Na forma agrária Terra e meia agropecuária Você não tem evolução É darve Só que contrária Se for uma forma Que não vai evoluir Não tem como Você discernir Se um dia Um por cento Você evolui Vai voltar quarenta por cento Pra se tornar MC Na verdade Não faltam esses quarenta por cento Quando fala de pandora Eu considero pujicanga Quando você fala De espécie pra espécie Você compra essa pandora Que eu faço a minha miçanga E é por isso que eu não vi Cê tá na guarda-bamba Quando você fala A situação Nós analisa Se você tá fazendo isso Por quem sonha Então agora a gente mostra Quem mandou onde cê pisa E é por isso que cê veio Pra batalha de rima Que cê disse que aqui É seu lugar Só que nesse lugar Onde cê tá tentando conquistar Eu vim mostrar Quem veio pra contrariar Aquilo que cê pensa Que te faz crescer Aquilo que cê pensa Que é o RAP Pois quando você chega Naquele que é seu lugar Cê entende que tem Vários sonhador Que nem você Pra fazer esse pivete Virar um tapete E na batalha Ele vai tomar um cacete Falou sobre a mesa Então tô de skate Você não é um tizinho Mas tá no rabo de foguete Você tá fodido Tipo a sua agulha Cê conhece lá A garra das patrulhas Cê não conhece Então pega essa visão Eu sou bonito Sou tesão E ainda vou ser campeão Cê tá curado Eu não brinco aqui contigo Não te trato Como nem menino Ai meu mano Você perde hoje E mando você ao rivo E ainda é uma ponte Vai lá No fundo do coração Se fudeu Esse é o Tonhão Bonito gostosão Até é engraçado Só que vai parar no chão Aecozão Cê sabe que eu vou te matando Cê vai se arrepender De pedir velho te atacando Porque agora eu tô com sangue No olho Você tentou me atacar Mas é só um pipolho Parceiro Você não entendeu Que é assim Elon Musk fez um foguete Cê é isso é rimar ruim Então é melhor você parar e pensar Porque cê não consegue nem raciocinar Eu sou um foguete Esco Achou que eu ia pra lua Parou no fundo do cu Aecozão Cê não consegue rimar Por isso vai apanhar Cê não consegue somar Não ataquei no segundo Mas te bate no primeiro Se prepara Porque eu só vou rimar sério É no terceiro Aecozão Porque a minha armadura é forte Igual assim onde recebe o seis Só que cê é o verso É momentâneo Tipo o miojo Seu pistalha é instantâneo Quem tem catano é o réu Não é o doni Só que agora catano Eu tô seu crânio Cê tá ligado Seu verso é instantâneo Sabe que eu já rimo Agora eu causo seu fim Só de salsão Eu vou rimar Vou rimar Vou rimar Vou rimar Igual rima sim Nada a ver Cê já tá ligado Meu mano Que agora aqui Eu matei Esse arrombado Que esse óculos Parece o Steve Pizza Só de quadrado É Realmente mano Pode pá Ele foi um cara verdadeiro Ele tá rimando igual o tubarão Agora pra imitar A foto é ganhar o Brasil inteiro Porque até agora Você não viu a bola Então Você falou que vai quebrar meu crânio É a diferença de MC que é temporal Pra MC que vive de um corte momentâneo Eu não vivo de um corte momentâneo Sem maldade camarada Você é escroto Isso é geração Me resumir em Tik Tok Eu não ligo pra um corte Eu vou lá e faço outro Tá ligado Cusão Que rimando agora Com brilho Cê toma um coro Ou na verdade do coro Você toma um soro Já que agora eu fiz três cortes Tô chamei aqui de soro Reino de Zoro Chama de Zoro Pena que é que se siga no passado Cê tá estacionado Nesse caso você não é Zoro É Zorro Puta de um MC mascarado Eu sou mimando que eu sou ligeiro E não adianta acostumar tudo o tempo inteiro Ele falou que hoje vai fazer mais um corte Combina com o fato de que eu sou um barbeiro É a dima elevada ao fim Até porque é improvisada assim Tipo Zoro sou espada Xim Mas você morreu com uma espada Assim Tá ligado Cusão Você é um arrombado de lado Faço um berçado quebrado É um tubarão Cês acham que é improvisação Mas ele é decorado de fato Afede a sua aproximação Fala que é de sua inclinação Eu morri pra sua espada Assim Mas morri pra sua rima Não Você não é campeão Você tá ligado Eu não me topo de pau Pra mim você é o rezal Ou você quer se titular Será que multisilábica Você quer me ensinar Não, não Eu não quero te ensinar Só que calma camarada Que agora eu não puxilo Na verdade cada um tem o seu próprio estilo Por isso que o meu estilo eu te ensino Só que tá suave Camarada que eu vou rimando Você já tá ligado Que você é baba ovo Acho que na verdade Eu comprei a rima e a espada Já que do pescoço Eu tirei um corte novo Hoje eu quero rimar de verdade Tipo aquela rima que arrepia o braço Aquela rima que o preto sente Ou seja, aquela que evidência graça Eu não sei se você tá entendendo Por isso, mano, eu não quero ser fraco É, os meus perfumes Eles estão nos menores fracos É, nos menores fracos E eu mantenho minha disciplina De perfume nós lança Só que esse cara não lança a rima Porque agora vai ser chacina Tá ligado que rimando a vara Nem com grana nos arregaça Começamos, chamamos, donos da casa Fique assim, não tem grana Lança, 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 lança Tem MC que rima pra alcançar fama Eu queria, mano, lança, lança E Deus doido na minha mão Um lança-chamas Então, mano, é melhor sair da frente E é por isso que o merço é legado Toma cuidado com o pé na rua Pois se eu lançar a chama Você sai queimado Ele sai queimado Ele fica de lado Não tem a rima que é louca Cê se engana Tô com lança-chamas Igual um dragão com piru pela boca Tá ligado? Rima é louca Porque eu vim Tô com lança-chamas Você de K4N7 É o hat-shot de lança-famas Só que eu tô no apetite A diferença é que cê lança a chama Eu lanço o hit Falam de perfume Cês tão na minha bota Então aproveita e sente o cheirinho da derrota Tá lá com a minha arma E tá querendo like Amigos, acessorve o arma No qualquer strike Então vai visitar a casa do robo Hoje eu te busco em casa E eu te busco no escoto Cheque a CS Então eu chego assim Mas literalmente deixou sem ter o que dizer Falou de bala Eu vou falar o quê? É que literalmente os MCs de drop Só tem isso a oferecer Demorou Só tem isso a oferecer Mas o kit de drop Sem língua Sem dá pra fazer Cê tá ligado? Pique, mano Sua vacilação É porque meu drop compensa Sua dicção Eu me falei na dicção Responde pra mim Essa foi decorada ou não Eu vou repetir o que eu falei no copo reto O que eu ganhei travando Cê nunca ganhou falando certo Só repetindo a rima Só que acabou Porque falta disciplina Igual contra o Black Panther Esse demente Porque você trava quando tem O Black Power em nossa frente Eu me travo não Igual contra o Black Panther Eu fui campeão Fala sério Cê acha que eu vou sair da bad? Nunca teme o Black Panther Quem tem os seus próprios dreads É, mas você é um animal Eu vou deixar no lock Igual dread natural Igual o Black Panther Ele é irreduzível Eu vou descer do pa... Ah, pra encontrar seu nível? Oh, 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 oh Aê Poxa, fraca Sou super-homem invencível Eu já estive na plateia Aqui onde eu encontrei meu nível Não subsível Virei um invencível E quando subi do palco Eu virei um senhor incrível Oh, 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 oh Virou um senhor incrível Só que nessa rima Ele foi horrível Sabe por que cê é sem direita Senhor incrível Bem Zezé Você virou Zaza na minha seda Oh, 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 oh Mas muito bom Até o Black Panther É o momento desse silêncio E é por isso que os garotos chocolate Vai perder para o talento Você sabe que eu sou Afrenti do tempo Extrimanor do futuro Contra o humor, man Mas calma aqui eu já Time, esse é o debate Esse otário até falou que é chocolate A cena de batalha é chocolate Você não é o talento Você é uma caixa de bombom É porque não tem barra dentro Oh, 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 oh É uma caixa de bombom Eu acertar o ganinja É aquela bunga Não é barra de fermento ou chocolate Extrata o cacau do umpa-lumpa Aqui na levada Você é legal Sua fábrica caiu Isso é mil graus Você é cacau, eu sou cacá E o chocolate eu até poderia comercializar Fiz o contrário, eu fui fabricar Mas o talento que eu tenho não tá vendo E eles querem comprar Eles querem roubar Diamante e nego eu acho que nunca vão cortar Mas já tá tudo bem, por isso tá maluco Pra tropa do diamante, esse cara aqui tá bruto Mas ae, sem maldade você vai se fuder Porque os cara que faz, quem quer roubar é você Vou explicar o porquê Em cima desse beat, Breno Zibrenner É grátis que eu era gritski Demorou, demorou Assim ó, em cima de três, dois, um Eles querem comprar pra pra aqui na praça Mas hoje ela tá tá, a bala é de graça Mano, você não entende, pode vir com o Lambo Na sua testa é porque eu sou o Rambo Não é o Rambo, não é bandana, não é improvisado Hoje você apoia pra um soldado Tão preparado, e a cordeira é azulado Você quer o ticket de derrota, esse é o bilhete premiado Barulho é o mínimo, palminha é o mínimo, caralho Eu sempre na frente dessa corrida maluca Não importa se eu subo no popo Eu mato o dia santo, eu tô usando a cuca Cê sabe que eu tô naqueles piques Eu podeia ficar louca, louca Cê é louca, eu sou o Luca Bodrique Jogando pra ser o melhor do mundo Brincando com você porque eu não vou ser o segundo Mas o que que sua camisa é do Inter de Milão? Eu sou o Mila Não jogo no San Siro, eu matei a Sonserina Não é o chapéu seletor Por isso que eu perdi nesse feitiço Mas sabe por que você tá fudido? Você foi sorteado comigo, acho que ele não é seu amigo Porque eu me emprego hoje a sua morte Quebrei o espelho, são sete anos de sorte Porque eu não acredito em azar nem sorte Eu acredito muito mais no poder desses holoportes Que tão me olhando, me assistindo Eu sei que você agora pode tá resistindo No fim das contas, tudo que eu tenho é improviso E depois desse pago você sai daqui desistindo Não existindo, coexistindo Porque aqui é sujeito homem E hoje eu mato esse menino E eu entendi que pra vencer é o necessário Nessa rua eu tô chutando umas bosta Eu não tô no questionário Pois nasci pra ter resposta Você é a resposta, eu sou interrogador Eu não sou um questionário porque sou questionador E só questionando, a gente vence a cultura Hip Hop mão pra cima é meu baile de formatura Então baila, baila, baila Se eu tô rimando, você sabe, me intercala Baile de formatura Isso não é punk punk Eu tô total formal, mas o passinho é de funk Mas o passinho é de funk Pode ser até no tanque O meu ponto dessa prova vai ser meus pontos No ranking eu tô na rua Não tô na escola Não tô no crime J, baila, baila, baila Eu tô jogando tipo Vini Você tá rimando tipo Vini E eu tô rimando, mas eu não sou tipo vice Você entendeu que eu tô rimando nesse beat Não quero ser ninguém de ver Só quero ser a Vicky Você só quer ser a Vicky Você é a Vicky Vim Rima eu ouvi que eu vi Rap senti que senti Mas aqui eu já cheguei Nesse trono eu já sorrei Sua rima eu vi que vi Mas hoje eu rimei que rimei Hoje rimou que rimou Mas antes disso eu sei que você chorou que chorou Eu entendi a rima Ela nunca quer ir lá Antes de ser a Vicky Sua visão tem que ser visionária É visionária aí Eu já vi que vi Realmente eu chorei Eu chorei Mas isso eu não escondi Eu chorei Recredi Eu chorei Mas cresci Peguei todas as minhas lágrimas E transformei-me em frio A era do gelo Nós estamos vivendo Porque eu vejo o mundo girando tão rápido E tudo a minha volta está derretendo Mas se eu não amasse o que faço Minha vida tava sem sentido É porque nessa era do gelo Deixa esses corações aquecidos Ele falou que eu nasci pequeno Mas sou um pequeno milagre Me mudei de pequeno Me acharam estilo até Deus Meus dentes que sabem Como sabem? Você sabe? Porque pra mim você é um cuzão Como sabe? Sabe de luz Eu tenho a força aqui na minha mão Davi eu já fui pequeno Quando eu curtava o Nike Davi eu já fui pequeno Internet nunca me deu like Davi era muito pequeno Quando eu era um big Não era big hype Davi eu era pequeno Hoje eu sou tão grande Que eu sou Big Mike Que ele é Big Mike Então é a big plateia Mas não importa se é Mike a capela Big Mike passa um big teia E é como mano JP Hoje eu tô pronto pra briga Esses dois vão parar na sua barriga Eu sou pequeno Você me entende, Liu? Ah! 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 Tive na batalha, tá na casa Que me embrasa Nego, volta pra sua dor Mas eu não é pra dona Menos de maior privada De maquia levada Tipo o Fábio Brasa Mas hoje eu vim pra quebrar sua massa Vai sair com náusea Fala pra ti, tá hoje Só que agora a sua casa cai Você é o Luke Skywalker O cara te virou pra você E falou, sou seu pai Ah! 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 Eu não poderia perguntar se você me entende Porque eu percebi que você é uma seneniga Ah! 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 Mas eu não tenho chance em cobrar o ingresso Pois eu rimei nessa praça pública Ele falou que ele já rimou muito com o Cid Ele gozou com um bônus outro moleque Vou te matar aí na sua lápide e vou escrever E que não seja o fico do mundo Rima-se em 3, 2, 1, rima Quantas chances, quantas vezes, quantas teses Não importa porque eu já me senti senhor herede Eu rima anos e rima meses Gênio, ganha o nacional Não perde duas vezes Não perde duas vezes Mas tá tranquilo, você é um dos meus fregueses Até porque vou te explicar Nem se eu gastar os três pedidos com isso Você vai realizar Eu não vou realizar, realizo pra proteia Eu moro numa lâmpada, o que eu mais tenho é ideia Por isso que agora você é uma bitch O JP tem mais ideia do que a fábrica da Fiat Ele mora numa lâmpada, beleza zica Só que eu sou a luz de onde tu habita E aí, sem maldade sabe que cê é um cuzão No canto escuro do quarto eu trago escuridão Você traz escuridão, enquanto eu iluminava Fazendo a solução que você problematizava Eu tava no Egito, não é quebrada Cê jogou sujeira debaixo do tapete Só que ele voava Egito iluminava, isso é um alarde Já se fala de Egito, é que eu iluminati E é por isso que agora eu te digo Por isso eu tô vendo esses espíritos malignos Eu sou espírito maligno, espírito maldito Que com muito arrependimento se torna bendito Eu vivo no Egito, as margens do Rio Nilo Só que eu nasci Moisés e você morreu crocodilo Eu morri no crocodilo Não, não, não Jacaré é você, costa verde meu irmão E é por isso que agora é a batida Eu vim do Egito, eu sou a praga na sua vida Não é a praga da minha vida Nunca vai ser a praga da minha vida Nunca vai ser o do pré No Rio Nilo você ficou à margem Você pode me ver de lacoste Mas nunca na crocodilagem Num cara crocodilagem Você vai me ver no oceano Não na margem Não tem como Não tem como Eu não tenho cromossomo, porra Eu não tenho cromossomo Já eu tenho e eu Acabou, irmão É isso, vai no cachorro Perdeu a namorada e perdeu o nacional O que eu perdi foi mais do que a taça de uma copa Sabe qual a diferença das nossas derrotas É que você perdeu coisas que você pode ter de volta Essa aqui é a caminhada Por isso eu tô num round Não queria que o estadual entrasse no debate Mas sim, você ganhou uma no underground Você ganhou do Naruto, mas perdeu o platissunate É de platissunate, mas isso não é anime E eu já te disse, amigo, que a minha vida é um filme Na FMS, você cometeu um crime Tomou um pau pro Sasuke, o mais pequeno do anime Então, na minha vida eu não falo nada Porque a JP, eu pensei em outra parada Não quero de volta, minha vida sem reforma Vou ganhar a BDA e suma a volta de outra forma Vou ganhar, eu perdi pro Cante sem cautela Mas ganhei da KM, você viu o que eu fiz com ela Por isso que agora eu tô na atitude Eu perdi pro Sasuke, pro Cássico, mas ganhei no Chiputa Eu já falei Só que eu já falei que minha vida é um filme E esse filme, no caso humano, é de Angolivre E é por isso que agora eu mostrei desempenho Ganhou na sua irmã e perdeu pro senhor de engenho Eu não senhor de engenho, eu nunca vou aprender Mano senhor de engenho, eu mando se fuder Não tem senhor de engenho, mas na minha quebrada Pro Cante eu devo desculpa Pra você eu não devo nada E agora que eu entendo meu papel na rua É te explicar que para o Cante não deve porra nenhuma Você tem seu corre e tem sua caminhada Se fosse outro seu lugar, ninguém tava falando nada Ninguém tava falando nada E eu quero que se foda Você, o hype e essa porra toda O hype não tava quando eu perdi na quebrada Meu mano, é muito mais que improvisado Eu sei que isso aqui que nós não é à toa Quando eu ganhei de você, eu vi que a morte quase mata uma pessoa E do corrente que chega direito Então eu tô pra dizer, você perdeu lá, mas te respeito Componentes bons, chegamos na final Tô ligado, já escutem seus sons Sei que nem sempre é tudo igual Os moleque tem potencial Mas eu não vim pra elogiar nem passar pano Tá ligado, é final E por isso mesmo, mano, sigo amassando É, a final é final Então a gente faz no instrumental Essa vez eu entro, vai ter calapante Porque hoje, mano, é quatro rugal Não sou flipeira, mas tá bacana Eu não faço flipe sem skate Eu só vi rimar nessa semana E despede a rima pra cacete Quem não teve o console em casa Jogou a ficha pela rua Sabe como que é ter habilidade Sabe que o jogo também não é só seu Por isso mesmo, no fim do resumo Não adianta nada, a verdade é nu e crua Se você conta só com a habilidade que é sua O oponente te fudeu O oponente te fudeu Sem console nós perdeu Porque nessa porra, mano, não tem que dar esse Nessa porra quem dá eu Só que eu jogo console e eu jogo PC No fim das contas é assim Pois o PC é igual meu freestyle Ele pode travar, mas não vive sem mim Demorou mais vocês tomarem um pau Cê não entendeu? Ele é o Joey Aqui tem que ter só um rugal Porque sabe porque cê apanha? Porque o Prado aqui tá na linha Cê é a sepsia remédio pra ruga Só que o Prado quebra sua espinha Enquanto eu batia no Bredos eu vi você Como o John Jones tentando e assistindo a luta do Kbib lá no UFC Por isso eu vou te bater Por isso agora eu vou te falar Já que você gostou de me bater Chegou a sua hora de apanhar Gente, você não percebe? Tô com certeza Você já cansa de ataque Até porque os moleque não sabem jogar Entrei no jogo de hack E agora acabei com você, meu parceiro E agora cê tomou no cu Cê não viu meu rugal nem o Joey Cê só viu tela azul Tela vermelha Por isso que eu deixo aqui pra depois É a tela azul e a tela vermelha Ele é um PC Você é um Play 2 Eu não tô de brincadeira Nunca que eu vou matar PC Só que eu já matei o tal PC Siqueira Eu sou o trio que gosta de encaixar no beat Mas pra mim eu acho isso comum Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti Não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda Quando o beat estrala Se cê não entendeu Por isso não sabe Você bateu ruim ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo? Eu bato na caixa, cabeça e gol grave Nós é o trio que gosta de vir aqui Rolar na batalha e fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica mandando o flow Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só no conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o new pump nunca vai ser manubral E o que? Eu pergunto por que? O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow, pra encaixada Fala o wow, mas essa porra desse flow nem é difícil de fazer Você tá vendo como que acontece? Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia O problema de você é que cê não foca na rima E você só é famoso pela onomatopeia Onomatopeia que é o Ah, acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rimo eu pego o microfone E ela eco ou uma espada que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro É, realmente esses caras eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas aí é difícil batalhar com MC Que só grita A e não manda uma ideia Mas já que é pra gritar A Então A E I O U A E I O U Breno, JP e Vic, isso mesmo vai tomar no cu Mas a Rima foi uma bosta, cê não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente essa Pantilari não te resta Cego não me testa Eu invado o CPC V-Rows, V-Rows, V-Rows Mano Brau nunca vai se ele põe um pitmato Heroes, Heroes, Heroes Furi, fala de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho aqui em campo Se um dia eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone é seu problema Se eu passei na peneira eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o Thrill do Fall A gente já ganhou do Thrill do Black Panther Fica calma aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer O Lumpump não é o Mano Brau E o Pato que nunca faz gelo JP que vai bater Que vai travar Desenvolver Que grita A que grita É que vai matar Sai cê vai perder Cê vai acabar Cê vai morrer Vai ter Pra vestir de freq Agora é Agora é É vestir roupa Lembra o nome do cara É JP, caraca Quem tá redonde? Quem tá redonde? Não sei se tem mais Mas cê vai apanhar Ou você vai aprender O nome do Thrill é Breno, Zic, Vi e também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimo pra vocês Nessa batalha não é Super 11 Ganhamos Hoje é o Super 3 2 3 2 1 Só que eu bato Sabe que eu mato Sabe que é fato E matou no prato E tu se calma aqui Eu vou te bater no mano Você sabe que hoje Aqui tá no sapato E eu sei Cê falou que é espetacular Só que hoje passa mal de espetacular Eu tô lembrando uma aranha Prefiro tober Maguire Porque eu sou original Então Sabe que eu bato Sabe que hoje Eu já chego Já passo na cara Até porque eu vou provando Mano Que a verdade Hoje aqui tem o cara E não você sabe bem Que eu vou além Até porque hoje Não pega rede Hoje você tá fodida Na batalha da perdida Você vira Homem-Aranha Que eu te tope na parede Não Eu vou me tacar na parede Até porque eu fui uma Mary Jane Ainda tão voz Você vai entender Por que agora você não é Homem-Aranha Porque no seu GP Eu te mato depois Você se sente pelo fato De que eu passei pra organização Você sabe que você vai à lona Nós já patalou três meses Hoje é meu terceiro dia Eu ressuscito Entendeu como funciona Hoje eu te mostro que você é muito chato Tudo que você faz é fazer um forçado E eu mostro que você tá ultrapassado Você é um GP Você é uma história E é por isso que eu tô nesse microfone Deixa meio de Mary Jane Eu não sou protagonista Mas a plateia Não esquece meu nome Agora você morreu Trombo comigo Você sabe que você se fudeu Depois dessa batalha Você vai conversar com Deus Mas hoje nessa levada Eu te mostro a improvisação Moleque, você presta atenção Que agora você parar no cachorro Realmente no meu quarto Vai ter uma nova decoração De Rainha Pachulala Pra terror da nova geração Vem, vem, vem Três, dois, um Viva Só que na verdade, mano Você tá ligado Que eu já adorei essa parada Veio falando até de Rainha do Tchulala Falei que era decorada É a Rainha aqui do Tchulala Ela passou aquela improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro aí Na próxima geração Vem, vem, vem Viva de três, dois, um Viva E da nova geração Você era o meu mano Você só conta vantagem Uai, uai Pra você ser rom um dia Tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei Antes tem que me tirar meu trono Só que na verdade, mano Só que na verdade, mano Vô, 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 vô. Só começa com isso. Essa daí é sua rima. Com 12 anos de idade já tá aprendendo a comparar as mina. É isso. Eu sou a Levinsky, a Azuisky, a Zimbo. É o clube da Zunigseba que nós tiramos uma só. Vem, 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 vem. Só que na batalha, mano, você tá ligado que na minha frente é que você não finja. Porque aqui na verdade o Nicolás bate pique ou linja. Só que na verdade, mano, a sua rima aqui era ridícula. Juntala e diz que a Maria que não dá um Nicolás. Vô, 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 vô. Vô, 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 vô. Sabe que no final de tudo nessa intriga você pode dar certeza que você pode tomar barriga, porque quando o Andá aqui você não aguenta a briga. Ele é o Nicolás aqui nesse papel. Multiplica por três e que eu não dá um chamoel Vem, 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 vem E base em três, dois, um Ela tá falando muito, só que você tá ligado Que nessa rapazinha agora é despedido Ela tá citando um chamoel Só pra ganhar a batalha citando o teu filho Isso aqui na verdade, mano, você tá ligado Que agora eu gosto de alfim, adianta você É Maria e Samuel, e bate de frio, que é sim Ela de bem dez e trouxe assunto na ponta da caneta Mas que se foda, pai, eu tenho muita letra Isso é bem dez, porque tu não é eficiente Vira o XL8 e sai correndo da minha frente Cala sua boca, você vai virar pesunto Isso era bem dez, mas eu vou mudar o assunto Porque você não tem rima, você brinca de penteca Quem nasce é o bem dez, não vai ser ponteira negra Vai deixar? Ué, é ponteira negra, tudo bem Só que na batida eu vou te ter certeza, mano, que comigo é versiprosa Até porque eu vou te ter certeza, mano, que quando eu tô rimando A vai minha é mais gostosa Você é ponteira negra, mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra é o caralho na minha frente, ponteira cor de rosa 3, 2, 1 É, cês só fala de bem dez, só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro? Quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio? Então toma esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap Porra, eu sou um monstro desde que eu nasci Com 13 anos fazia rap Tu não faz mais que é tua obrigação 14 de idade peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de pantera, não se define Pantera negra, pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca que eu tô início ao fim Black Pantera já vi melhores MCs mirim Nem lendo e nem ouvir Pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade Cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Ah, 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 ah Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque mano, eu não viro MC Porque eu já nasci assim Pantera negra, você não gera lavanda Aqui do Azainha, Azainhas de Wakanda É, Pantera negra, isso é um fato Nós somos vingadores Esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra Eu sou branco, seja breve Que é marreta da Duton Um porradeiro de leve É isso aí, rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, rima a sua logada aqui Tudo divertido de novo Reagimos aqui 45 minutos de batalhas Tudo junto, é nóis Falou Tchau